O homem que planejou o ataque à bomba no aeroporto de Brasília vai para o regime semiaberto. Veja só que coisa, né? A justiça do DF concedeu ao George Washington de Oliveira Souza regime semiaberto. Com isso, o homem apontado como responsável... Apontado como responsável? Não, CNN. Ele é réu confessor. Ele não é apontado como responsável. Esse homem confessou. Confessou em juízo que instalou uma bomba em um caminhão de combustível de aviação para explodir o aeroporto de Brasília na noite do Natal. O segundo mais movimentado aeroporto do Brasil. Na noite do Natal. Vocês imaginem o movimento dessa noite também. Ele terá o direito a ficar fora da cadeia durante o dia e devorar voltar para dormir no presídio. A juíza Francisca Daniele Vieira Rolim Mesquita também concedeu o direito de ele trabalhar fora da cadeia pelos mesmos fundamentos, vale dizer, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. Conceda ao sentenciado autorização para o trabalho externo. A magistrada negou, porém, saídas temporárias a George Washington. Segundo a advogada Rani Carla Monteiro, que o representa, as saídas temporárias não foram deferidas porque ele não teve visita de ninguém quando estava preso no regime fechado. A defesa diz que vai juntar documentos para que ele tenha esse direito. A progressão do regime para o semiaberto foi concedida porque George Washington cumpriu 16% da pena. Segundo a advogada. Ele foi condenado a 9 anos e 8 meses de prisão pela tentativa de atentado a bomba no aeroporto de Brasília. Após ser preso, a polícia civil do DF encontrou na casa dele um arsenal, munições e explosivos. Segundo a polícia civil, ele é um dos mentores de um plano de ataque no DF colocado em prática no dia 24, véspera de Natal. A bomba foi colocada em um caminhão-tanque na entrada do aeroporto internacional de Brasília e tinha a força de um dinamite, mas não foi acionada por um erro técnico. Muito bem, está solto o homem que disse Estou preparado para matar ou morrer. Esse aqui é o senhor George Washington, empresário bolsonarista de 54 anos, então tinha 54 anos, que planejava explodir o aeroporto de Brasília. Aquilo ali, segundo os depoimentos que foram colhidos pela polícia do DF, Polícia Civil, e depois na CPI dos Atos Golpistas, o delegado e os investigadores deram um depoimento, vocês lembram, foram lá, mostraram inclusive lá os mapas de Brasília, o raio de ação que poderia ter a bomba caso ela fosse explodida e tal. A intenção do George Washington era, com essa explosão, vamos lembrar o contexto, Bolsonaro já tinha perdido a eleição, estava lá ainda se debatendo, depois nós soubemos aí, inclusive pela reunião que foi tornada pública graças ao senhor Mauro Cid, que estava lá se debatendo para fazer alguma coisa, para tomar isso, para fazer aquilo, do negócio lá do golpe de Estado. Muito bem, e aí o senhor George Washington tinha a intenção de explodir esse caminhão, com isso ele imaginava que o Bolsonaro iria acionar o exército, declarar um Estado de Sítio, como nós vimos, aliás, a tal da minuta do golpe, nada mais é do que um comunicado à nação explicando a decretação do Estado de Sítio. Essa é a tal da minuta do golpe, veja como as pecinhas vão se encaixando. Tem gente ainda tentando dizer que isso não é tentativa de golpe de Estado. Isso é assim um mero desejo, é um mero fetiche. Assim, não houve planejamento, segundo essas pessoas. E aí o George Washington tinha estacionada uma caminhonete cheia de armamento que ele ia distribuir para os acampados em Brasília, que estavam acampados na frente do Forte Apache, lá do IQG do Exército. Então ali começaria a Revolução dos Manés. Essa é a história do George Washington. Preparado para a guerra, segundo ele, aguardava uma convocação do Exército, porque é um defensor do quê, gente? Da liberdade, claro. Segundo ele próprio falou, não sou eu que estou falando. Muito bem, esse homem agora está solto. Cuidado aí para quem cruza a rua, atenção.